Olá, querida estudante! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal na comunidade surda é esse. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, em nossa aula de matemática, iremos estudar sobre o relógio, horas, minutos e segundos. Então, vamos lá, porque chegou a nossa hora de aprender. Hoje, vamos falar sobre algo muito importante, que as pessoas utilizam muito para saber em que momento do dia elas estão. Se é dia, tarde ou noite. Estamos falando do relógio. Ele é um instrumento de medida utilizado para medir a passagem do tempo. Eu tenho certeza que você já deve ter visto um relógio e pode até ter um aí na sua casa, pois o papai e a mamãe devem utilizar muito o relógio para dividirem os seus afazeres diários durante o dia, que tem duração de 24 horas. Temos dois tipos de relógio. O relógio analógico e o relógio digital. Agora, vamos conhecer cada um deles. No relógio analógico, o ponteiro menor marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos. E esse ponteiro bem fininho marca os segundos. E o relógio analógico, ele tem números que vai de 1 a 12. Agora, vamos ver o relógio digital. Nele, as horas e os minutos são indicados por números. Ele não possui ponteiros. Os números que vêm antes dos dois pontos são chamados de horas. E os números que vêm depois dos dois pontos são chamados de minutos. É muito importante você saber disso. Independente do relógio ser analógico ou digital, é fundamental você saber que os dois marcam as mesmas horas. Só muda o tipo de relógio. No sistema de horas no Brasil, as horas do dia são divididas em dois momentos. Vejamos, de 0 hora ou meia-noite até as 12 horas ou meio-dia. E de 13 horas até as 23 horas e 59 minutos. Uma coisa importante que você deve saber é que 1 hora tem 60 minutos. E meia hora tem 30 minutos. Meio minuto tem 30 segundos. E 1 minuto tem 60 segundos. Vejamos agora como lemos as horas nos relógios digital e analógico. Esse aqui é o relógio digital. E ele está marcando 6 horas. Antes dos dois pontos, temos as horas. E após os dois pontos, temos os minutos. A cada 60 segundos, nós temos 1 minuto. E ele é acrescentado. Agora, nós já temos 6 horas e 1 minuto. Os minutos vão aumentando 1 a 1, até chegar em 60 minutos. Onde teremos 1 hora a mais. E agora, vai ficar 7 horas. Lembre-se, antes dos dois pontos, nós temos as horas. E após os dois pontos, nós temos os minutos. Agora, vamos entender como as horas funcionam no relógio digital. Aqui, o relógio digital está marcando meia-noite. Depois, temos 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada. Agora, temos 2 horas da madrugada e 30 minutos. Porque já sabemos que após os dois pontos, nós temos os minutos. Vamos continuar. Agora, nós temos 3 horas da madrugada. Depois, 4 horas da madrugada e 5 horas da madrugada. E chegamos em 6 horas da manhã. Já estamos de dia. E aí vem 7 horas da manhã. Esse horário, quem estuda pela manhã, geralmente já está na escola. Vamos continuar. Agora, temos 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Aqui, temos 10 horas e 30 minutos. E depois, nós temos 11 horas da manhã. Aqui, quem estuda de manhã está retornando para casa. E chegamos em 12 horas da manhã ou meio-dia. A maneira que as pessoas mais costumam falar. Após o horário do meio-dia, iniciamos o período da tarde. E em seguida, o período da noite. Vamos ver como fica em horas? Aqui, o relógio digital diferencia os horários da manhã, tarde e noite. Porque ele é representado por números. Vamos ver como funciona? Após o horário do meio-dia, começamos o período da tarde. E no relógio digital, você pode encontrar dessas duas maneiras. 13 horas da tarde ou 1 hora da tarde. Depois, nós temos 14 horas da tarde ou 2 horas da tarde. Em seguida, temos 15 horas da tarde ou 3 horas da tarde. Logo, em seguida, temos 16 horas da tarde ou 4 horas da tarde. E aqui, nós temos 16 horas e 30 minutos. E por fim, 17 horas da tarde ou 5 horas da tarde. Aqui nesses horários, criança, quem estuda à tarde, já saíram da escola. E por último, nós temos 18 horas da tarde ou 6 horas da tarde. E chegamos no final da tarde e iniciamos o período da noite. Que teremos 19 horas da noite ou 7 horas da noite. Depois, 20 horas da noite ou 8 horas da noite. Em seguida, temos 21 horas da noite ou 9 horas da noite. Depois, 22 horas da noite ou 10 horas da noite. Em seguida, 23 horas da noite ou 11 horas da noite. E por fim, voltamos para meia-noite. Agora, vamos conhecer as horas no relógio analógico. E você vai perceber que ele é diferente, porque possui ponteiros. Um dia possui 24 horas. Então, o relógio analógico precisa dar várias voltas no dia para completar um dia inteiro. Vejamos. Uma hora tem 60 minutos. Então, o relógio precisa dar uma volta completa para ter uma hora. Aqui, esse relógio está marcando 10 horas. Sempre que o ponteiro maior estiver no número 12 e o ponteiro pequeno em qualquer outro número, teremos uma hora exata. E aqui, no caso, o ponteiro pequeno está no número 10. Então, nós temos 10 horas. Já nesse outro relógio, o ponteiro pequeno está no número 3. E o ponteiro grande continua no 12. Então, são 3 horas. Nesse outro relógio, o ponteiro pequeno está no número 6. E o ponteiro grande continua no 12. Então, nós temos 6 horas. Você pode estar se perguntando, professora, a senhora me falou que o relógio de ponteiros tem apenas 12 números. Então, como são indicadas as 24 horas do dia? Interessante, não é? Mas eu vou explicar para você como isso funciona. E você vai ver que é bem fácil. Aqui temos a representação de um relógio de ponteiros. Dentro do círculo, nós temos os números de 1 a 12, que marcam até as 12 horas do dia ou meio-dia. E agora, fora do círculo, nós vamos ver como é que fica o período da tarde e o período da noite. Vejamos como vai ficar. Aqui, após as 12 horas ou meio-dia, somamos o número que vier com mais 12. Então, vai ficar assim. 12 mais 1 vai ser igual a 13 horas. Depois, 12 mais 2, 14 horas. 12 mais 3, 15 horas. 12 mais 4, 16 horas. 12 mais 5, 17 horas. 12 mais 6, 18 horas. 12 mais 7, 19 horas. 12 mais 8, 20 horas. 12 mais 9, 21 horas. 12 mais 10, 22 horas. 12 mais 11, 23 horas. E por último, 12 mais 12, 24 horas ou meia-noite. Agora, vamos falar um pouco dos minutos no relógio de ponteiros. Vamos saber como eles são contados. Lembrando que o ponteiro grande é o que marca os minutos e o ponteiro pequeno é o que marca as horas. Para você entender melhor, eu trouxe aqui esse relógio analógico, que você talvez até tenha um aí na sua casa. Vamos ver, na prática, como funciona as horas e os minutos. Veja bem. Aqui no relógio, o ponteiro pequeno está no número 11. E o ponteiro grande está no número 12. Logo, são 11 horas. E esse outro ponteiro aqui, bem fininho, é o que marca os segundos, onde a cada 60 segundos, ou seja, uma volta que ele dá, no relógio temos um minuto. Agora, vamos entender como funcionam os minutos. De um número para o outro, no relógio analógico, existe um intervalo de 5 minutos. Ou seja, do 12 para o 1, nós temos um intervalo de 5 minutos. Veja aqui, nós temos esses pontinhos aqui, e cada um deles marca um minuto. Até chegar no número 1, nós já andamos 5 minutos. Para chegarmos no número 2, nós vamos andar mais 5 minutos, que já vamos chegar em 10 minutos. Do 2, para chegarmos no 3, nós temos mais 5 minutos, que já vai dar 15 minutos. Agora, do 3, para chegarmos no 4, nós temos mais 5 minutos, que já vai dar 20 minutos. Do 4, para chegarmos até o 5, nós temos mais 5 minutos, que já vai dar 25 minutos. Do 5, para chegarmos até o 6, nós vamos ter mais 5 minutos, que agora nós já temos 30 minutos, que equivale a meia hora, porque uma hora tem 60 minutos. Do 6 até o 6 até o 7, nós vamos ter mais 5 minutos, que já vai dar 40 minutos. Do 8 até o 8 até o 9, nós temos mais 5 minutos, que já vai dar 50 minutos. Agora, do 9 até o 9 até o 10, nós temos mais 5 minutos, que já vai dar 55 minutos. Do 10 até o 11 até o 11, nós temos mais 5 minutos, que chegamos em 60 minutos. E chegamos em 1 hora, porque a cada 60 minutos, ou seja, uma volta que o ponteiro grande dá completa, fechamos 1 hora. E o ponteiro pequeno muda de número, ou seja, a cada um número que temos no relógio, nós temos 5 minutos. E nós demos 1 volta completa, e o ponteiro pequeno que estava no 11, agora ele está no 12. E nós temos agora 12 horas, ou meio-dia. E para terminarmos a nossa aula de hoje sobre o relógio, vamos falar um pouco sobre os segundos? Vejamos esta imagem. Nela, nós temos os segundos, que é esse ponteiro bem fininho, e ele passa muito rápido. Você já pensou quanto tempo você gasta para dar 3 passos? Ou quanto tempo você gasta para apertar numa campainha? São questões de segundos. Isso mesmo, porque os segundos passam muito rápido. Para cada 60 segundos, temos 1 minuto. Agora, vou fazer uma brincadeira com você. Conte com os dedos de sua mão, falando assim. 1, 2, 3, 4, 5, conforme eu pedi. Primeiro, conte pausadamente. 1, 2, 3, 4, 5. Cada número que contamos foi 1 segundo que passou. Agora, conte bem depressa, para gastar menos do que 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Conseguiu? Que legal! Agora, para nós terminarmos, conte bem devagar, para gastar mais de 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Foi bem devagar, não é? Gostou? Legal, não é mesmo? Agora, que já aprendemos sobre o relógio, horas, minutos e segundos, eu convido você a participar comigo da hora da atividade. Atividade número 1, marque letra A para o relógio analógico e letra B para o relógio digital. Observe bem as imagens que você tem aí. Vamos responder a atividade número 1. O primeiro relógio, você vai marcar letra A, relógio analógico, ou letra B, relógio digital. Nós observamos aqui que ele tem ponteiros e tem números que vai de 1 a 12. Então, ele é um relógio analógico. Vamos marcar a letra A. O segundo relógio. No segundo relógio, nós observamos que ele só tem números, não tem ponteiros. Então, ele é um relógio digital, letra B. O próximo relógio. Ele possui ponteiros e os números vão de 1 a 12. Então, ele é um relógio analógico, letra A. Logo embaixo, nós temos outro relógio que possui ponteiros e possui números. Então, é o relógio analógico, letra A. E por último, nós temos esse relógio que só tem números. Ele não tem ponteiros. Então, ele é um relógio digital, letra B. Atividade número 2. Escreva a hora que temos abaixo nos relógios digitais. Observe bem. Vamos responder a atividade número 2. No primeiro relógio digital, nós temos aí que horas que está marcando. Antes dos dois pontos, nós temos o número 6. E após os dois pontos, nós temos os números 00. Então, está marcando 6 horas. O próximo relógio digital. Nós temos o número 12 antes dos dois pontos, que marca as horas. E após os dois pontos, nós temos o número 30, que marca os minutos. Então, nós temos aí 12 horas e 30 minutos. Vamos para o terceiro relógio digital. Antes dos dois pontos, nós temos o número 22. E após os dois pontos, nós temos os números 00. Então, aqui nós temos 22 horas exatas. Vamos para o último relógio digital. Antes dos dois pontos, nós temos o número 15. E após os dois pontos, nós temos o número 30. Então, aqui está marcando 15 horas e 30 minutos. Atividade número 3. Ligue cada relógio analógico conforme as suas horas indicadas. Vamos responder a atividade número 3. O nosso primeiro relógio, que horas ele está marcando? O ponteiro pequeno está no número 7. Então, nós já sabemos que são 7 horas. E o ponteiro grande, que marca os minutos, está no número 3. Eu sei que a cada um número, eu tenho 5 minutos. Então, aí está marcando 7 horas e 15 minutos. Vamos para o segundo relógio. O ponteiro pequeno está lá no 11. Então, eu já sei que são 11 horas, porque o ponteiro pequeno marca as horas. E o ponteiro grande está no número 4. Então, são 11 horas e 20 minutos. Vamos para o terceiro relógio. O ponteiro pequeno está no 10. E o ponteiro grande está no 12. Então, nós temos aí 10 horas exatas. Então, agora vamos analisar o último relógio. O ponteiro pequeno nele está no número 3. Logo, eu já sei que são 3 horas, porque o ponteiro pequeno marca as horas. E o ponteiro grande está no número 2. E ele marca os minutos. Eu já sei que, de um número para o outro, eu tenho um intervalo de 5 minutos. Então, aqui nós temos 15 horas e 10 minutos, porque nós estamos aqui nos referindo ao período da tarde, criança. Então, à tarde, nós falamos 15 horas e 10 minutos. E aí, você acertou todas as nossas atividades de hoje? Eu tenho certeza que sim, porque você é meu aluno nota 10. E agora, eu convido você a acompanhar comigo a Hora da Revisão. Hoje, aprendemos sobre o relógio. Horas, minutos e segundos. Aprendemos que uma hora tem 60 minutos. E que um minuto tem 60 segundos. Vimos que existe o relógio digital e o relógio analógico. No relógio analógico, o ponteiro menor marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos. E no relógio analógico, ele possui números que vão de 1 a 12. Já no relógio digital, as horas e os minutos são indicados por números. Ele não possui ponteiros. Os números que vêm antes dos dois pontos são chamados de horas. E os números que vêm depois dos dois pontos são chamados de minutos. É muito importante você saber disso. Que legal! Já podemos sair daqui com esse aprendizado. Fique com Deus! Muitos beijos para você! Um forte abraço! E até a nossa próxima aula, se Deus quiser! Tchau!